Estou seguindo Jesus à frente Jesus é o guia Onipotente Atrás do mundo Jesus à frente Atrás não volto Não volto não E vamos aplausos Bem-vindos a cada Deus Chegamos em mais um culto Nós chegamos aqui, o pessoal que está sendo quarta-feira Para nós estamos aqui no sábado às 18 horas O dia do sábado de Aleluia Não vamos malhar o Judas não Vamos malhar o inferno lá Destruir com as obras do inferno E cada culto Deus tem se manifestado Neste culto não será diferente Você tem que ficar atento Onde o Senhor está presente as coisas acontecem Então nós temos que deixar Ele dirigir a reunião Ele ser o dono realmente aqui Que vai nos comandar E Deus vai nos abençoar Deixa eu só lembrar que nos dias 6 e 7 Temos a volta do missionário R. R. Soares 9, 14, 18 Já com a preparação da ceia Dia 6, né E no dia 7 Ele continua conosco 7, 9 e 11 No domingo, dia 7 E depois eu continuo 14, 16, 18 horas Com a preparação da Santa Ceia No dia 10 O missionário vai estar em Madureira Alô Madureira Dois horários 9, 14 horas Ali no shopping tem tudo Tem o BRT Tem a estação É bem fácil Tem um amplo estacionamento Você pode ir para a Samando Cruz 120, dia 10 E dia 1 Já a grande cruzada A festa lá no Paraná Clube Na Presidente Kennedy No Guaíra Vai ser dia 1 de maio 8 horas da manhã Quando no mesmo dia Nós vamos ter grandes reuniões Aqui também em São Paulo Agora vamos entrar na Palavra de Deus Nós estamos estudando Esses dias Lucas capítulo 24 Versículo 13 em diante Os dois discípulos No caminho de Amaus É um estudo Que Deus está nos dando Várias revelações Todos eles Têm matéria nova Tem Lucas 24, 13 E eis que No mesmo dia Iam dois deles Para uma aldeia Que destava de Jerusalém 60 estádios Cujo nome era Amaus O nome Amaus Nós aprendemos Quer dizer Águas quentes Quando nós passamos Por uma luta Vamos para algum lugar Descansar Esfriar a cabeça Já ouviu falar Vai esfriar a cabeça um pouco Não sei o que Faz isso Faz aquilo E eles foram Porque Jesus Tinha sido Crucificado Sepultado E eles então Agora Entenda bem Não acreditaram No que eles ouviram O que eles não acreditaram Diz o versículo seguinte Iam falando entre si De tudo aquilo O que havia acontecido E aconteceu Que indo eles Falando entre si E fazendo perguntas Um ao outro O mesmo Jesus Se aproximou E ia com eles Mas os olhos deles Estavam como que fechados Para que o não pudesse Não o conhecesse E parece que está acontecendo A mesma coisa Conosco Parece que Jesus Está conosco Mas nós não entendemos Que ele está Nós não conseguimos Enxergá-lo No culto anterior Eu falei o caso Do profeta Eliseu Que quando ele está Cercado pelo exército Do rei da Síria O auxiliar dele Apavorado Diz o senhor O que faremos A cidade está cercada Diz calma Mas são os que estão Conosco Aí ele fez uma oração Deus abre os olhos dele Deus abriu E o monte estava Cheio de cavalos E carros de fogo Era o exército De Deus que estava ali Mas qual é a lição Às vezes não conseguimos Enxergar Que o senhor Está conosco Porque nós não andamos Por vista Nós andamos Por fé A fé é uma certeza Uma convicção O que eu citei Para você É segunda Aos Coríntios 5, 7 Que diz assim Porque andamos Por fé E não por vista E aprendemos Em Romanos 10, 17 Que a fé Romanos De sorte Que a fé É pelo ouvir E o ouvir Pela palavra De Deus Pronto Então Se nós ouvimos Algo da palavra Devemos andar Com aquela palavra Mas quando acontece Alguma coisa Que está contra Aquela palavra Não está de acordo Com aquela palavra Nós entramos Em desespero Eram eles Que estavam caminhando Jesus estava ao lado deles Eles não entendiam Que ali estava Jesus E dizia Ele lhes disse Que palavras são essas Que caminhando Trocais entre vós E por que estáis tristes E respondendo um Cujo nome era Cleópas Diz-se-lhe És tu só peregrino Em Jerusalém E não sabe As coisas Que nela Têm sucedido Nesses dias E ele perguntou Quais E eles lhe disseram As que dizem Respeito a Jesus O Nazareno Que foi um profeta Poderoso em obras E palavras Diante de Deus E de todo o povo E como os principais Dos sacerdotes E os nossos príncipes O entregaram A condenação De morte E o crucificaram E nós esperávamos Que fosse ele Que remisse Israel Mas agora Com tudo isso Já é o terceiro dia Desde que essas coisas Aconteceram É verdade Que também Algumas mulheres Dentre nós Nos maravilharam As quais de madrugada Foram ao sepulcro E não achando O seu corpo Voltaram Dizendo Que também tinham visto Uma visão de anjos Que dizem Que ele vive E alguns Dos que estavam Conosco Foram ao sepulcro E acharam Ser assim Como as mulheres Haviam dito Porém Não ouviram Agora começa A mensagem de hoje E ele disse Onéssios E tados de coração Para crer Tudo O que os profetas Disseram Porventura Não convinha Que Cristo Parecesse Essas coisas E entrasse Na sua glória E começando Por Moisés Matéria nova Não dei isso No outro culto E começando Por Moisés E por todos Todos os profetas Explicavam O que deles Se achavam Em todas as escrituras E chegaram 539 Ele diz assim Examinais as escrituras Porque vós cuidaste Nela A vida eterna E são elas E são elas Que de mim Testificam Pastor Jamel Eles não conheciam A escritura E conheciam Mas estavam Não conseguiam crer Ou tinham esquecido E eu falei Que isso é uma falta De comunhão com Deus Porque nós ouvimos A palavra E devemos nos manter Na palavra Mas nós não conseguimos Ir sozinhos Aqui do lado João Capítulo 14 Versículo 26 Mas aquele Consolador O Espírito Santo Que o Pai Enviará Em meu nome Vos ensinará O que? Todas as coisas Olha para mim Todas as coisas Que aqui estão escritas É aqui que você aprende Com o Espírito Santo Não leia a Bíblia sozinho Leia com o Espírito Santo Leia orando Mas não ore também sozinho Ore com a palavra de Deus Isso foi uma dica Que o homem de Deus me deu O missionário R. R. Soares Amorim Ore com a Bíblia E ore com o caderno Tudo aquilo que você entender Nas escrituras Que Deus falar com você Você vai anotando É assim que vão surgindo As mensagens Que vão surgindo As pregações O pastor ora Com a Bíblia na mão Entenda? Hoje claro Tem um celular também Não é? E tem essa facilidade É um tablet E você ou com o próprio computador Estando no escritório Mas eu geralmente Às vezes faço isso Nas madrugadas Pego a Bíblia Pego aqui Vou orar Vou buscar de Deus Aquilo ali E Deus vai dando para você Eles já tinham Mas não estavam entendendo Jesus teve que abrir As escrituras para eles Mas o Moisés não falou O Isaías não falou isso O Jeremias não falou isso Somos nós Que não somos pegos de surpresa As coisas vão acontecer Elas vão surgir E quando elas surgirem Nós não podemos entrar em desespero Porque tudo está na escritura É só examinar Eu citei Doutor T.L. Osborne Um dos maiores pregadores Que o mundo teve Quando ele perdeu A sua amada esposa Ele escreveu um livro Falando sobre isso Ele ficou para Deus Por quê? Ela era minha ajudadora Ela era que estava ao meu lado Íamos para as cruzadas Durante décadas Mas chegou o momento Ela andava com Deus E Deus para si o tomou Ande com Deus Que Deus uma hora Vai te tomar para ele É verdade Tem gente que ele toma cedo Por quê? Porque ele conhece o amanhã Nunca condena uma pessoa Que foi embora cedo Ah, ele já está em pecado Não A gente estava andando Mais com Deus do que você É que Deus para si o tomou Era a hora Mas já tinha trinta e pouco Tinha quarenta e pouco Tinha cinquenta e pouco Deus sabe O bom é que você Cumpra o mínimo De setenta a oitenta Um dia desse Eu estava conversando Com os pastores E eu falei Quando eu estava jovem No evangelho Começando na obra de Deus E tudo Quando vinha a tentação De doença De enfermidade Dizia Diabo Cai fora Que Deus me deu O mínimo de setenta a oitenta E eu vou cumprir meus dias Já estou chegando a setenta O tempo passa rápido Não é verdade Eu falava Eu tinha trinta Trinta e pouco Vinte e tal E quando vinha a doença Não adianta Pode cair fora Em nome de Jesus Porque Deus me deu O mínimo de setenta a oitenta E eu vou cumprir meus dias Eu falei Que minha mãe Era jovem ainda Era menina De treze anos Para quatorze anos Uma cigana Leu a mão da minha mãe E olhou assim E disse para ela Você vai morrer Com cinquenta e sete anos Ela tinha treze Ela ficou feliz na vida A mãe dela Ela chamou a mãe dela Uma velhinha já Naquela época A pessoa Cinquenta e tantos Ela ficou feliz Só que passou rápido E chegou em cinquenta e sete E eu já estava casado Ela chegou na minha casa E disse Jaime Eu me lembrei Esse ano Eu faço cinquenta e sete anos E o que tem? É que uma cigana Leu a minha mão E disse que eu vou morrer Com cinquenta e sete O diabo é mentiroso Mas eu creio nisso Aí eu brinquei com ela E falei assim A senhora vai passar a vovó A mãe dela A minha avó Morreu em 1986 Morreu com oitenta e sete Quando ia fazer Não, estava com oitenta e oito Perdão Ia fazer oitenta e nove A avó é lisa Morreu com oitenta e oito A senhora vai passar a vovó Aí ela falou assim Ela também não precisa Tudo isso não Ela tinha cinquenta e sete Ela foi quando Dois dias antes Fazer noventa e quatro Dois dias antes Fazer noventa e quatro Mas eu já brincava Agora você vai chegar aos cem Aí ela já falou assim Será? Será? Acabou não chegando aos cem Mas foi para a glória Mas voltando à seriedade aqui Então você tem que examinar As escrituras E o Osmo Ele ficou triste Não, porque ele estava esquecendo É isso que Jesus está dizendo para eles Pode voltar então para o Lucas Eles estavam esquecendo Vamos repetir isso aqui Que é para você É para mim Você está esquecendo Do que diz a palavra de Deus Olha que tarde Nécius Ele está dizendo Versículo 25 do capítulo 24 de Lucas E ele diz Ô Nécius E tardos de coração Para crer tudo Que os profetas disseram Porque senão Não estamos crendo A Bíblia diz No mundo tereis aflições Elas vão surgir Elas vão aparecer E quando aparecem Por quê? Por quê? Eu coloquei aqui Foi até no O povo de ontem Mas um cheio de porquê O povo de Israel Quando passava a luta Por quê? Por quê? Por que está faltando água? Por que está isso? E somos nós hoje Por quê? Por quê? Por quê? Porque estamos desligados de Deus Não estamos ligados com as escrituras Como deveríamos estar E por isso perdemos a paz Diante de uma adversidade Porque não conseguem Ô Nécius E tardos de coração Para crer tudo O que os profetas disseram O povo de ontem Não convinha que o Cristo Padecesse essas coisas E entrasse na sua água Mas não está escrito Está escrito também A meu respeito A seu respeito Qual? O que eu citei Dei um citado direto Na pandemia Então citei direto Esse João 16, 33 Tenho vos dito isso Para que em mim Tenha as paz No mundo tereis aflições Quer dizer Elas vão surgir Elas vão aparecer Mas você não perde a paz Porque já está escrito Mas a pessoa não lê a Bíblia Desculpe Não fique zangado comigo A pessoa não examina As escrituras A pessoa já ouviu Alguém fazendo Está deixando a vida Levá-la Deixa a vida te levar Né? E não ora Não lê a Bíblia Não se prepara Para o dia Que tem que as coisas Vão surgir O Salmo 57 Versículo 7 Vou parar hoje Nessa parte aqui Amanhã já tem mais Tem mais coisas, né? No culto de quinta-feira O pessoal de casa Salmo 57 Versículo 7 O que ele diz Preparado Está o meu Coração Então meu coração Tem que estar preparado Para quê? Para as lutas Não é que eu tenho Que esperá-las Mas elas podem aparecer Quando elas aparecem Meu coração Está preparado O coração tem que estar Preparado até Para o sucesso Que tem gente Que se desvia Não é porque Teve uma derrota Não é porque Teve uma vitória Já ouviu alguém Alguém fala Deixou o pavão entrar? Deixou o orgulho entrar E o orgulho? Precede a queda A pessoa veja Veja o caso do Saúl Saúl se achava O menor de Israel Oh, quem sou eu, Senhor? Eu sou o menor Da menor tribo de Israel O menor tribo era Benjamim Ele era de Benjamim Ele disse Eu sou o menor Da minha casa Como é que eu sou escolhido Para ser rei de Israel? Mas depois Deixou a sua beba entrar Não queria mais Seguir os conselhos de Deus A Bíblia diz Que ele levantou Eu citei isso Esses dias Primeira Samuel Primeiro Samuel Não tem primeira Samuel Primeiro Primeira carta Aos Coríntios Tem primeira Primeira carta de Pedro Mas não tem Primeira Samuel Porque é um livro Primeiro livro de Samuel 15 e 12 O Saúl Levantou uma coluna Para si Levantou um monumento Para ele Quer dizer Ele não queria mais Fazer a obra de Deus Ele estava fazendo A obra dele O coração dele Não se preparou Nós temos que estar Preparado o coração Quando o coração Está preparado Veja essa aqui Eu vou falar mais No próximo culto Preparado está o meu coração Ó Deus Preparado está o meu coração Cantarei Salmo de Areia Não vou murmurar Quando surgir a luta É como Davi disse Estou adiantando O culto de amanhã Eu faria o que Davi disse Louvarei o Senhor Quando? Em todo o tempo Salmo 34 Por quê? Porque o meu coração Está preparado Tanto como Paulo disse Tanto para ter abundância Como para ter escassez Tudo posso naquele Que me fortalece Quando surge a luta Eu não vou murmurar Eu não vou questionar Eu não vou dizer Por quê? Deus está comigo E se eu não tiver entendimento Eu vou me calar Diante de Deus E vou buscar a direção dele Segura que depois Vai ter mais Amém? Cadê dois homens fortes aqui? Tem dois homens fortes Um olhou para o outro O que é isso? Você não se sente Um homem forte não? Eu falei Homem forte Você olhou para o lado? Não sei assim Não é? É isso Que nós vamos receber Hoje pessoal A turminha da graça É O pessoal de casa Traga as crianças aí E nós estamos aqui No sábado ainda De aleluia Como eu falei Você que está assistindo Quarta-feira E hoje é o dia Que está no calendário Da cidade No calendário do estado O que? O dia Do show da fé Então nós vamos ter Depois oração Com os pastores No final Vai ter muita coisa Tudo bem? Vamos chegando A turminha aqui O Binho Está aqui na frente É o que sabe tudo Esse aqui Vocês conhecem o Caio Zequinha Bom de ola Já que o missionário Está lá na Argentina Nós trouxemos o errinho Aqui Aqui vem a Flora Vem a Belinha A cachorrinha dela Vem a Aninha Ali atrás Isso Chega para cá Você não vai morder não Zequinha Você vai falar Morde não E está lá Liquinha levadinha Todo mundo aqui Preparado Então tudo bem pessoal Quero tudo O que você vai cantar O que eles vão cantar tia? Nós vamos cantar A benção é para mim E para você Então diga para quem está ao seu lado A benção é para mim A benção é para mim E para você Amém Claudinho do rei dos reis Vamos lá Olá, 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 olá Aqui estamos Pra alegrar Olá, 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 olá Tudo é tristeza pra lá E vamos começar Levante o caço Que tinha alegria Agora bate os braços E vamos começar Olha que aqui está ao seu lado E diga a mão Vamos nos alegrar Então comece a cantar Ei, 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 ei A benção é para mim e para você Ei, 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 ela é pra quem tem fé Ei, 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 a bênção é pra mim e pra você Ei, 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 ela é pra quem tem fé Se gostar de fazer, não é nem tão Amada de ficar calado Amada de ficar calado, amada de ficar calado E nós que tem juízo Tira, sou vencedor, sou filho do Senhor Diz-me como alegria, Jesus é a bênção Ei, 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 a bênção é pra mim e pra você Ei, ei, ela é pra quem tem fé Ei, 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 a bênção é pra mim e pra você Ei, ei, ela é pra quem tem fé Quem quer ser feliz e desejar ser vencedor Olha a Bíblia e pra Jesus, Senhor e forte Dá pra quem tem fé Não tem uma ação que te honrar Passa confiando a própria salvação Para um chifante se encontra A vitória do que tem fé Ei, 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 a bênção é pra mim e pra você Ei, ei, ela é pra quem tem fé Ei, 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 a bênção é pra mim e pra você Ei, ei, ela é pra quem tem fé Ei, 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 ela pensa outra amiga a você Ei, ei, ela é pra te entender Ei, 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 ela pensa outra amiga a você Ei, ei, ela é pra te entender Obrigado turminha, Deus abençoe, vamos sair devagarinho, vai puxando a turma, o Zequinha vai lá, isso aí, aí o pessoal vai lá, enquanto o pessoal volta ali, deixa eu passar para vocês um testemunho pessoal, de uma senhora no culto anterior, que Deus abençoe lá na galeria, ela foi, correu para cá, correu para lá, passa esse pó, escutam por favor, em nome de Jesus. Cheguei com muita dor no joelho, não consegui nem subir, eu subi a escada mancando. Imita como é que você subiu a escada mancando aí, imita aí, imita aí, imita, cadê o rapaz da câmera aí para mostrar? Imita como é que era antes, e agora sobe essa escadinha aí, imita subindo a escada aí, escadinha, isso, ah não, antes, 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 como é que era antes? Antes, 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 imita como é que era mancando, isso, agora então vamos rapidinho, desce rápido agora, desce rápido, desce rápido, agora você vai dar uma tapa na casa do diabo, sobe essa escada correndo aí agora, sobe, pode subir, sobe, o senhor é a sua força, ah, que bonito pessoal, glória a Deus. Há mais de 25 anos, porque foi num tombo, né, que eu levei, né, e aí, eu bati o joelho, eu fiquei com sequela no joelho, né, passou a dor, não estou sentindo mais nada, até a escada agora eu desci normal, coisa que eu, quando eu subi, eu subi mancando, né, mas agora eu não estou sentindo mais nada. 25 anos, né pessoal? Olha, e não é diferente, não, quando orarmos hoje, eu quero ver a mesma coisa, você tem que colocar a sua fé em ação, não tem negócio de que você é veterano ou calouro, não. Vamos agitar agora para a segunda parte, que é o segundo livro de Crônicas, 33, e não deu para concluir no curto anterior. No primeiro curto da segunda-feira, que foi das 9 horas, nós falamos de um homem chamado Roboão, que era neto de Davi, filho de Salomão. No segundo curto, foi das 14 horas da terça-feira, nós falamos desse livro Neemias, do livro chamado Manassés, segundo Crônicas, 33, mas não deu para concluir. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara, deteando os filhos de Israel. E eu falei que tem gente que está reinando, mas não está bem com Deus. Ele fazia o que era mal. O que ele fazia que era mal? Ele começou a fazer o que os gentios faziam, pessoas fora da comunidade de Israel, que não tinham a lei de Israel. É como nós, tem coisa que o mundo faz, as pessoas fora da igreja, que não temos o que fazer. Para eles é a coisa mais natural, mas para nós não. Nós seguimos a Bíblia Sagrada, nós seguimos a Palavra de Deus. Mas tem gente que vai desprezando a Palavra, e começa a viver do jeito dele, que é andar do jeito dele. A Bíblia diz assim, versículo seguinte, porque tornou edificar os altos, que Ezequiel seu pai tinha derribado. Quando o pai dele entrou no reino, no capítulo 29, a Bíblia diz que ele abriu as portas da casa do Senhor e tirou a idolatria que o pai dele, Acaes, avô do Manassés, levou para Nino e Judá, de Jerusalém. Então ele tirou tudo, ele voltou a trazer tudo de volta, ele levantou o altar de Zabalins, e fez bosques, e prostou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu, e edificou o altar na casa do Senhor, na qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará meu nome eternamente. Edificou o altar a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Olha que barbaridade, que maldade, que abominação que ele fez. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale de Inom. O que é isso? Eles faziam sacrifício de crianças pelas colheitas. Misericórdia. Mas tem pessoa que não quer nem saber, o negócio dele é a colheita, o negócio dele é o dinheiro, o negócio dele é a prosperidade. Está queimando os filhos, a reputação dos filhos. Tem pessoa que tem até vergonha de ter o nome da pessoa, porque sabe que foi um corrupto, foi um desonesto, foi um bandido, foi um malandro, mas não querem saber. E mais, e usou de adivinhações, de agudos, de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Salomão tinha dito a Davi, a Salomão, seu filho, nesta casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Porém, o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel, da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado, de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos, dado pelas mãos de Moisés. Nós paramos aqui, entramos aqui. E Manassés tanto fez errar a Judá, e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações, que o Senhor tinha destruído, desde o ano do filho de Israel. Infelizmente, a mesma coisa hoje. A pessoa se afasta tanto da palavra de Deus, que ela acaba fazendo pior do que as pessoas lá de fora. Veja o que diz o Salmo 42, 7. Trouxe esse versículo. Um abismo chama o outro abismo. Basta para nós. Quer dizer, a pessoa vai, 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 até que a distância entre ela e Deus se torna enorme. Ela está muito longe, muito longe, que acaba fazendo um pior do que as pessoas lá de fora. E falou o Senhor a Manassés, e ao seu povo, porém, não deram ouvidos. Porque no dia da prosperidade, a pessoa não ouve a Deus. Eu tenho dito que a pessoa chega até a questionar, entenda o outro. Rapaz, veja o carro que eu tenho. Veja a roupa que eu visto. Veja a casa que eu moro. Veja a comida que eu como. Você acha que Deus não está comigo? Coitado dele. Ele mede a fé dele, a espiritualidade dele, pelos bens que ele tem. Coitado. A Bíblia diz, louco, o Senhor te pediria a tua alma. Você já ouviu o que falou o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo? 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Ele diz assim, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Eu até brinco, se levar alguém vai visitar teu túmulo à noite. O pessoal antigo tinha umas histórias, tinha um programa antigo, que eles falavam, incrível, fantástico, extraordinário. Aí vinha aquele fundo musical, tum, 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 é só coisa de terror, né? Tem até hoje alguns, né? No interior, então, tem muito isso, né? Pessoa da mula sem cabeça, né? Daquele negócio todo. Aqui tem da loura do banheiro, né? Mais na capital, aquelas histórias de assombração, que é a pessoa, que eles contavam lá fora. Entenda bem. E as pessoas, simplesmente, se perdem, completamente, achando que a espírita dela está naquilo ali, que a comunhão dela está naquilo ali, né? Ele achava que não era com ele. Tem gente que acha que não é com ele. A pessoa acha que não tem problema viver essa vida errada. Tem. Um dia você vai se atirar desse mundo. E não vai levar. Como eu brinquei, se levar alguém, vai te roubar lá. Vai roubar. O pessoal contava essas histórias antigas, que alguém foi sepultado com dente de ouro, o pessoal foi lá à noite, arrancou o dente, né? Foi sepultado com um anel, foi lá e roubou o anel. Mas tem história recente, vou falar no alto aqui, vocês não brincam comigo. Um jogador de futebol falou, lembra desse caso? Ele disse que dava banho de fundo, né? Dava banho em corpo, e ele chegou, deixa para lá aqui. Mas foi confissão dele, ele mesmo que confessou lá. A pessoa disse, põe essa roupa aí no extinto, lá no corpo. Ah, ninguém vai ver, mas não está por baixo, eu vou botar nada. Aquilo, essas historinhas que tem aí fora. Mas vamos voltar à seriedade e falar da vida dos outros. Isso que é aqui. Então ele se achava, não, não, não sou eu. se achava intocável pelas palavras. Tem gente que acha que não é para ele, é para todo mundo, mas não é para ele. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles, os príncipes do exército, o rei da Sia, os quais prenderam o Manassés entre os espinhados e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Tem gente só quando a casa cai, que ele abre os olhos. Verdade. Tem gente que é assim. Lá no livro de Números, capítulo 32, versículo 23, o que que o Moisés, Deus falou a Moisés para falar aos filhos de Israel. E se não fizeste assim, quer dizer, como Deus manda, eis que pecaste com o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar. Um dia a casa vai cair. Porque o inimigo vem e Deus não poderá fazer nada. No culto da manhã, que eu dei que foi o culto de segunda-feira, eu citei lá o segundo crônica, 12 e 5. Olha o que Deus falou pelo profeta Semaías ao Roboão. 12 e 5. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque. E disse, assim diz o Senhor, vós me deixasteis a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. A mesma coisa. Vocês me deixaram, Manassés. Agora vocês estão na mão dos príncipes, do exército do rei. Somos nós. Mas cadê o meu Deus? Cadê? Veja onde você deixou o Senhor. Onde você errou? E ele então fez o quê? Aí vem a atitude bonita. E ele angustiado orou deveras ao Senhor, seu Deus. E humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Ele fez oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. E o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu, Manassés, que o Senhor é Deus. Ele teve que perder tudo para reconhecer que o Senhor era Deus. E é uma coisa que Deus fez. Primeiro levou ele para Jerusalém. Eu citei que Jerusalém quer dizer casa de paz. Quando você tem uma reconciliação com Deus, a primeira coisa que você tem é paz. Você pode estar com o bolso vazio ainda. Você pode estar com o corpo doente. mas você tem paz. Você sabe que Deus já voltou para você. Você sente a paz, que Deus está no controle. Aí ele fez mais. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade, ao ocidente de Gion, no vale, a entrada da porta do peixe e a roda até Ophel. E levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. atenção e tirou a casa do Senhor, os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém e o lançou fora da cidade. Não adianta só pedir perdão para Deus. Ele viu a misericórdia de Deus. Agora, então, vamos me acertar. Se acerte. Não fica com aquilo que é errado. Tira aquilo que é errado. Toma uma posição. Não vou mais. A Bíblia fala Provérbios capítulo 28 versículo 13. Provérbios 28, 13. O que encobre sua transgressão nunca prosperar, mas o que as confessa é ele. Deixe. Ele se humilhou. Deus, eu fui doutra. Deus, eu fui feiticeiro. Deus só falou comigo. Eu não ouvi. Misericórdia, Deus. Ele se humilhou diante de Deus. Agora, Deus devolveu o reino para ele. Então, eu vou me acertar. A mesma coisa. Não quer dizer que você foi perdoado e vai continuar no erro. e fez mais. Aí diz, e reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ofertas pacíficas e de louvor e mandou ajudar que servisse ao Senhor Deus de Israel. Para nós. Isso aqui é igreja. Isso aqui é para nós. Quer dizer, agora você coloca no seu coração. Eu vou servir a Deus. Agora, eu vou ser homem de Deus de verdade. Eu vou ser mulher de Deus de verdade. Eu vou servir a Deus de todo o meu coração. E você vai ver que vale a pena servir a Deus. Amém? Agora, chegou a hora da oração. Fiquem de pé, por favor. Eu chamo a hora da bênção. Não importa se você é um calor, um veterano, se você é um membro, obreiro, pastor, bispo, presbítero, diácono, não importa. A bênção, quem quer eles cantar aqui? A bênção é para mim e para você. É verdade. Quantas vezes eu estou ministrando, eu ministro para mim mesmo. Eu falei, se eu olhasse para o meu corpo, eu não faria uma reunião da Sexta-feira Santa, eu fiz só cinco só. Que também só foram cinco. Hoje três e amanhã seis. Mas o Senhor é a minha força. Se eu olhasse para o meu natural, não dava para fazer. Mas cada dia, cada reunião, Deus vai fortalecendo mais ainda. Deus vai renovando, vai renovando, vai renovando até o dia perfeito. Então, vamos fazer isso. antes de orar, se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Basta que você creia no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Que você creia no coração que Jesus venceu o inferno e a morte. Diga para ele, me salve, ele vai te salvar. Você já tem a salvação? Você deve dizer, Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu tenho andado fora da tua palavra, o Senhor me perdoa, ele vai te perdoar. E faça como o Manassé é Deus. E agora eu vou andar com a tua palavra. Fecha os olhos, Pai, o Senhor disse, aquele que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Meu Deus, seja quem for, seja a pessoa, meu Deus, evangélica, ou não, católica, budista, judeu, muçulmano, Deus, ortodoxo, ou, meu Deus, ligado, não, credo religioso. Ele está diante de ti agora. Senhor Jesus, o Senhor quer entrar na vida dele. Basta a pessoa crer no coração que o Senhor morreu pelos pecados dela. Que ela crer no coração que o Senhor venceu o inferno e a morte. E ela diga, Jesus, me salva. E o Senhor vai salvá-la. Salva mesmo, Jesus. Oh, meu Deus, quem já tem a salvação, diga para ele, não me deixe perder a salvação. Eu reconheço onde tenho desprezado a tua palavra. Me ensine, me ajude a andar de acordo com a tua palavra. Também hoje, eu libero o perdão, libere você também, para todas as pessoas que me ofenderam. Que elas se arrependam que da minha parte eu não vou carregar mais nada comigo. Obrigado, Jesus. Agora, Senhor, eu invoco o teu poder sobre a pessoa que está enferma. Pessoa que está perdendo a visão por causa da catarata, do glaucoma. Pessoa que está com a visão embaçada, escura, embaralhada. O ouvido está surdo, está purgando, está barulhento, Deus. Meu Deus, tem uma infecção séria. Outra com problema respiratório, na fala, na laringe, na faringe, na draqueia. Um jovem me contou que eu falei, alguém estava com problema na faringe, uma pastora do interior estava sem voz para pregar, e o Senhor devolveu a voz. Tem gente em sequela a Deus, do derrame, não fala mais, vai voltar a fala agora. Deus tem cardiopatia diante de ti agora, doente renal, doente hepático. Pessoa com doença autoimune, como uma moça, Deus que tinha uma dermatite atópica, e o Senhor a curou. As feridas secaram. Venha, Deus, sou uma pessoa, Senhor, que está com problema intestinal, uma lesão grave no intestino. Meu Deus, me dê a palavra do conhecimento, que o Senhor é que conhece todas as coisas. Essa pessoa que está para amputar uma perna por causa da ferida, deu má circulação por causa da diabetes, vem. A pessoa com trombose, Deus, vem a pessoa que não consegue se movimentar direito, artrite, artrose, bursite, reumatismo, osteoporose, tendinite, desílio da coluna, hélnia de disco, inflamação do ciático. Deus, essa pessoa que perdeu os movimentos das pernas, ou dos braços, ou tem dificuldade, como aquela senhora há 25 anos. Deus, é o joelho, Deus, é o tornozelo, é o calcanhar, Deus, é a planta dos pés. Deus, é até a obra de bruxaria. É alguém com depressão que está travado, não está caminhando direito. Eu uno a minha fé com a fé deles. Levanto a minha voz, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Eu me dirijo ao mal, dizendo, ao mal, sai desta pessoa agora. Do alto da cabeça, a planta dos pés, onde vocês tiveram, o dor vai embora, o infecção vai embora, o tumor, o caroço, o nódulo, o cisto, o quisto, sai agora. Ouvido surdo, me ouça agora. Vê esta cega, curta e embaçada, enxergue agora. Em nome de Jesus, membro paralisado, ganhe vida esse movimento. Espírito de enfermidade, que está segurando os movimentos dessa pessoa. Está montado nesse homem, montado nessa mulher. Ouça a minha ordem, saia, vai embora. Toda opressão, todo mal-estar, vai saindo. Essa cólica intestinal, essa dor nos intestinos, sai agora. Essa dor abdominal, no chamado pé da barriga, pode ser infecção urinária, pode ser um problema sério na bexiga, pode ser um câncer na bexiga, sai agora. Ô mal, vai embora. Do útero, dos ovários, das trombas, é o cisto que apareceu nessa moça, o amaldiçoou para assumir. Em nome de Jesus, é o inchaço na próstata desse homem, sai agora. Agora. É a torção testicular, saia. Todo mal, toda a opressão maligna, a depressão, o pânico, a ansiedade, o medo, o conflito na mente, a esquizofrenia, a demência, a síndrome de confort, ou o alzheimer, vai embora, vai embora, vai embora. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Jesus Cristo te dá saúde. Ô, receba a bênção de Deus. Receba, receba essa visitação do Senhor agora. Pai, muito obrigado. Digo obrigado, Senhor, eu recebo a minha bênção, eu tomo posse dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Numa atitude de fé, veja o que Deus fez agora. Mas não seja ingrato, pessoal, é aquilo que eu sempre estou fazendo nos cursos, e o Senhor nos ensinou, você levanta os braços assim, para receber a sua bênção. Lá em cima faz, ó. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora, você vai fazer assim, o Senhor me falou, levanta só o calcanhar o primeiro, o segundo é o exercício, ó. Vai levantando o pé, vai levantando, até que a boca você está igual aquele pessoal lá da Coreia, do Norte, lá assim, Já viu eles marchando, não é? Parece que vai dar um ponto da perna, a pessoa que está na frente, não é? Nem assim que eles marcham. Não é? Vai lá. Ô, passou. Mexi a perna aqui, estava com o joelho do leio, estava travado a coluna, estava com dor lombar, estava com dor. Quem estava com dor? E outra área da área, que passou, a visão glariou, o que for. Você não tem que pagar a mão, você tem que contar. Passou? O meu braço, já tinha uns três dias que estava doendo muito, e agora passou. Passou, glória a Deus. Aqui o branco. O meu braço estava doendo muito desde ontem, que eu não conseguia nem fazer assim, aí agora passou. Isso aí, está até sorrindo, foi de uma hesitação. Você tem que contar, nada de vergonha não, pessoal. Isso. Quem mais? Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais. Quer ver como é que tem mais? Não precisa falar no microfone não. Você estava com dor, o dia todo eu fiz isso hoje, Deus está abençoando. O Jesus toca em toda a coluna lombar agora. Aqui no cócice, no final da coluna, dor nessa região, vai lá, mexe para cá, mexe para lá, como se você estivesse rodando o bambolê aí. Vai lá. Vai lá. Quem é que saiu do lombar? Só levante a mão. Vê aí. Dor lombar aqui. Isso. Quem mais? Levanta a mãozinha. Duas pessoas. Quem mais? Três pessoas. Quem mais? Que é a dor lombar? Balancei para a mão, para eu ver. Quatro pessoas. Na galeria. Tem alguém? Só levante a mão. Mais alguém? Isso aí, vai fazendo. Cadê a pessoa? Cinco pessoas. Você vê como é que tem? São seis pessoas. Amém. Quem mais? Mais alguém, pessoal? Sete pessoas. E quem era muito sério, que não vai ficar com vontade de contar para a soja? Eu não contei não, mas estava a dor, estava fora na coluna, aqui na lombar. Quem é que a dor era forte da lombar, que levantou a mão, mas não contou? Pega ali. Fale aí. Desde quarta-feira, eu fui no hospital, tomei uma injeção, não adiantou. Aí na quinta, eu voltei, tomei uma mais forte, e hoje eu vim pela misericórdia do Senhor, estava com muita dor, e passou, não estou sentindo mais nada. Você fazia isso aqui, não conseguiu? Não, quando eu fazia, eu sentia parecendo uma agulha, enfincando. E agora faz aí de novo? Não estou sentindo mais nada. Glória a Deus, pessoal. Jesus é bonito? Vai lá. Vai, que Deus está operando. Quem mais? Quem mais? Fala, irmãzinha, aqui o azul. Fala. Estou com vergonha. Vergonha. Por quê? Vergonha de quem? De mim? Fala. Eu estava com a dor aqui na coluna, que eu não podia abaixar, e nem fazer o movimento. Faz aí. Sem medo de ser feliz. Vai lá. Levante. Isso. Deixa eu sentar aqui, na primeira cadeira aqui. Fica mais fácil. Senta aqui. Senta, mulher de Deus. Isso. Ah, eu? Levanta, mulher de Deus. Vai. Deixa eu ver como vai ficar bonitinho. Senta de novo. Levanta de novo. Senta de novo. Levanta de novo. Vai para o seu lugar agora. Vai lá para o seu lugar. Glória a Deus. Jesus é bom. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Eu não vou demorar muito, não, porque tem dois programas que eu não passo a novela da vida real. E o pessoal dá para o santo. A gente produz a novela, você não é? Senta um pouquinho. Me dá a novela da vida real. Por favor. Domingos, marido de Maria Luisa, tem uma úlcera varicosa, ferida que surge na região do tornozelo devido à má circulação sanguínea. Em 2010, ele estava trabalhando, né? E rompeu uma veia dele e estourou e começou a fazer o tratamento da perna. E ali aquela veia não fechou mais e abriu muito sangue e aponta para o hospital. Na medida que foi piorando, ela foi se abrindo mais. Aquela ferida sempre enfaixada, na pomada, fechada, o pano, né? E nesse meio tempo, ele também tinha pegado uma bactéria de rato, leitospirose. E justamente por causa dessa ferida, a contaminação dele, ficou internado, tratou essa leitospirose. Mas Domingos continua a sofrer da perna. Quanto mais passava pomadas, mais ela se abriu. Até num ponto que o postinho enviou uma carta para a Secretaria da Saúde, encaminharam ele para fazer a cirurgia, mas o doutor queria amputar a perna dele, em 2013. E eu lutei com ele para não amputar. E eu falei que ia curar a perna dele. O doutor falou assim que eu era louca. E eu tinha que assinar um termo de responsabilidade que acontecesse qualquer coisa com a perna dele. Eu era responsável. E eu disse que eu sou responsável, porque eu sei que ele ia ser curado da perna dele. E era uma ferida imensa que cabia quatro dedos. Muita coisa foi passada. Banhos de ervas, sabonetes lavados. Muita coisa, mas nada resolveu. Cansada dessa situação, em 2020, Maria Luíza descobre o programa SOS da Fé e faz a campanha da água consagrada todos os dias por um ano. Dá-lhe água nele, dava banho com água ungida, dava para tomar, era no suco, era em tudo. Foi vários dias, vários meses assim passando, insistindo passando mesmo. À noite ele acordava assim, ai, estou com dor na perna. Água. E ela passava água. Em nome de Jesus, vamos continuar na fé. Água ungida e a água ungida. A ferida fechou, gradativamente passando água ungida. Ele não usou mais pomada. O que foi usado foi a água. Isso faz me lembrar de... de Namã. É verdade. A lepra de Namã faz me lembrar isso do meu esposo. Fica água que foi curada. Graças a Deus, estou aí. Fechadinho. Em nome de Jesus, eu tenho fé que nunca mais vai voltar. Não foi amputada a perna dele como o médico queria amputar. Deus curou a ferida dele. A minha perna está bem forte. Hoje, ano que eu andei bicicleta, estou tão feliz com Deus, que Deus vai fiar a nossa vida. Graças a Deus que existe o show da fé, que existe a agungida, que existe o missionário, que fala para o povo brasileiro não temer as circunstâncias, mas ir à luta. Mesmo que venha os obstáculos, mas que lute para vencer, aumenta a sua fé em Jesus. Oito anos sofrendo, mas graças a Deus estou curado. Em nome de Jesus. A vitória chegou. Chuvas de bênçãos, chuvas de vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Está vindo para cá. E aí, ele falou, olha, olha. Bonito, né? Tem que fazer a verdade. Aí tem gente que fica, oh, eu não vou de algo ungido, eu não sei o quê. Já ouviu alguém que fala assim, isso é uma curma evangélica. Vai prestar conta a Deus, o fariseu. O pesião do apologético aí, vai, vai, vai ter fé. Porque, entenda bem, Jesus, se a pessoa fosse hoje, Jesus um dia cuspiu no chão, não cuspi não, né? Fez uma lama, passou nas vistas do cego, disse, vai lá, batendo o tanque, se você vai. Se a pessoa fosse hoje, quer dizer? Nada disso, são atos de fé que Deus opera, Deus manifesta a grandeza dele, o amor dele. Vamos falar das missões? Vamos falar do Cazaquistão. Cazaquistão. Por favor. Todos os dias, o agir de Deus permanece surpreendendo ao redor do mundo. E recentemente, quem recebeu uma bênção de cura, foi nossa irmã Zinagu, moradora do Cazaquistão. E quando a boa notícia chega, precisa ser compartilhada. Doutor Soares, gostaria de agradecer por suas orações, que tenho acompanhado pelas redes sociais. Eu sofria de um problema que não me permitia me alimentar normalmente. Faltava o apetite e eu estava sempre muito fraca. Isso fazia com que outros problemas de saúde começassem a aparecer e me enfraquecer ainda mais. Mas através de uma oração, comecei a me alimentar normalmente. O apetite apareceu e não sinto mais fraquezas. Que Deus o abençoe infinitamente. Amém, Jesus! Muitas almas perdidas clamam por socorro. E o amor que a Igreja da Graça tem por cada uma delas é visto em todos os lugares. E você que ajuda a fazer essa obra, só tenho que dizer muito obrigado. É importante você participar da pregação do Evangelho no Brasil e no mundo. Se você tem vontade de ser, não precisa ter condições. Deus é quem dá condições, tá bom? Não precisa dar nada agora. Depois eu falo do dia, da oferta. Eu vou passar a inscrição de patrocinador. Tá na minha mão, essa aqui. Você preenche com carinho. No verso você faz um propósito de oração para que o nosso missionário erre, exoscore. Essa carteirinha nova agora, chegou aqui, tem a revista, tem a oração, tem as contas, pode pedir para eles. Aliás, isso aqui todo mundo que não tiver pode pedir. Muita gente não tem, porque é nova, chegou essa semana. Pode pedir. Mesmo que você não seja patrocinador, pode pedir para eles. Pode pedir, não quer com vergonha, não. Você dá aquele Maria, vai com as outras. Se alguém pedir, eu peço também. Não, pode pedir, tá bom? E você de casa, pegue as informações do QR Code. Você abre o celular, na câmera do celular, aponta ali para o QR Code, como se for tirar uma foto, não vai tirar uma foto. Vai aparecer uma barra laranja, amarela, você toca, aí vem todas as informações. Primeiro o cadastro, depois as contas. Eu vou dar a conta do Bradesco, para a pessoa que não consegue abrir, por algum motivo. o Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Se o banco for diferente, o que a pessoa faz? Ela simplesmente transfere outro banco para o Bradesco, acrescentando o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus. E o CNPJ, que é 30902-803-0001-00. Você pode fazer um Pix com o CNPJ. Abra no aplicativo do banco, palavra Pix, chave Pix, é o número do CNPJ. Lotérica, qualquer lotérica do país. Vá ao caixa e diga doação para o show da fé. Mesmo que não te peçam um código, você dê 3091-2065. Tá bom? Não tem de fazer isso, não. Diretor, me dá um testemunho da nossa TV, por favor. Eu coloquei a nossa TV em 2008, né? Tem umas programações muito abençoadas, o show da fé. Está sempre nos edificando. Então, tem uma TV na minha casa que é só programas evangélicas da nossa TV direto, ligado direto. Se você coloca a nossa TV, ela te leva mais aos pés de Cristo, te incentiva. Quando você liga a TV, que você está assistindo lá uma programação do missionário, uma oração, automaticamente o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Na palavra, é uma oração. Então, você já recebe aquilo ali e Deus já começa a fazer a obra. Não só na minha vida, como eu falei, na vida das pessoas que chegam na minha casa também. Às vezes, o inimigo, ele vem e quer colocar uns sintomas de enfermidade. você já liga lá o missionário, vede para pôr um copo com água. Eu tenho um comércio, um salão de cabeleireiro, e logo vou colocar no meu salão para minhas clientes assistirem. Quem chega na minha casa, aí assiste a nossa TV e fala assim, ai, que programação boa. Eu vou colocar na minha casa. Você até evangeliza, né? Quem você é de casa, anote aí, printa para não esquecer, 0800 201 4000, 0800 201 4000, nossa tv.tv.br. E agora nós vamos fazer uma oração. Fiquem de pé, por favor. Feche os olhos, por favor. Pai, primeira oração é para quem está desempregado, para quem está endividado, para alguém que já andou por cima e tem andado por baixo, alguém que entrou uma amarração que a pessoa não sabe o que fazer em algum lugar deste país e do mundo. Meu Deus, aquela pessoa deu testemunho lá no mundo árabe. Ela conseguiu ter a sua loja, ela que não conseguia. Meu Deus, tem alguma pessoa em algum lugar do mundo, eu também quero ter a minha loja. Abra essa porta, porque quando o Senhor opera, ninguém pede. Então eu agora oro por ele, dizendo prosperidade, dom de Deus. Vem. Ó bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, entre na vida desta pessoa. Eu digo na autoridade do nome de Jesus. Diabo, tire as tuas mãos, agora da vida financeira, da vida profissional, do salão de cabeleireiro, da loja desta pessoa, da oficina, da borracharia, da funilaria, vá embora, agora. Nós quebramos toda a influência do inferno, na vida do empresário, ou que tem que fechar um negócio que não está conseguindo, é o corretor que não consegue fechar uma venda, está tudo amarrado, eu estou quebrando o poder das trevas, é uma perseguição que essa pessoa está tendo no local de trabalho, eu exijo agora que vá embora, que saia esta opressão maligna, esta opressão diabólica, ela é quebrada agora, no poder que é no nome de Jesus, ou amarração do inferno, sai agora, essa pessoa que está sendo condenada, pagará o que não tinha que pagar, a mentira está prevalecendo, não vai nem ter um fato novo, vai ter uma revisão, porque Deus não pode o inimigo prevalecer, fora a miséria e a amarração, em nome de Jesus. Meus amigos, tudo bem? Nós estamos fazendo aqui essa abertura para falar um pouquinho da Bíblia para vocês, um recadinho assim de última hora que vai lhe ajudar, versículo 3 do Salmo 51, escrito pelo rei Davi. Davi pecou, mas ele não mentiu, não, eu não queria, foi ela que me tentou, foi, mas ele disse assim, porque eu conheço as minhas transgressões, ele podia ter tido, não, não vou olhar para essa mulher, não vou convidá-la para vir aqui, como é que uma mulher, e disse que era muito famosa, a tardinha, ela vai no seu terraço se banhar, em frente à casa do rei, ela estava procurando, aí ele disse, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, o pecado não abandona você, a única mãe de abandonar é uma confissão verdadeira, você se arrependeu, confessa a Deus, pede perdão, aí o pecado abandona você, deixa eu explicar para você, que esse final de semana, em São Paulo, sábado e domingo, nós vamos falar exatamente sobre a preparação para a Santa Cê do outro final de semana, então se você puder vir, venha, porque Deus vai abençoar bastante, hoje é quarta, sábado, e domingo, sábado, 9, 14, 18, domingo, 7, 9, 11, em nome de Jesus, São João, 7, 9, 1, mas esse domingo, esse mês de abril, nós temos muitas campanhas boas pelo país e Deus está abençoando, fazendo coisa bonita e assim nós vamos continuar fazendo a vontade de Deus, já voltamos da Argentina, estamos em plena lua de mel com o Senhor e Ele abençoando, anticorando a pessoa, libertando, vem estar conosco, deixa eu falar para você que ama a obra de Deus, porque nós estamos precisando, já que é início de mês, da sua ajuda, e você que é um patrocinador, você que é, você sabe até como faz, você que não é, e diz assim, mas eu queria fazer uma doação, como é que eu faço? é bonito, você está no seu coração, você faz, você não está comprando bênçãos, você está ajudando por amor que você tem a Jesus. Esse QR Code explica tudo, como eu pego informação, seu celular no modo foto, enquadra ele, não tira foto, vai aparecer um amarelo, você bate, vem informação, como você faz a transferência bancária, como você faz pelo cartão, pelo cartão de crédito, como você faz, anotando a conta do banco, e no banco depositando, pela lotérica, lotérica, você vai em qualquer uma, diga por caixa, eu quero fazer uma doação, para o Show da Fé, Igreja Internacional da Graça de Deus, e o nosso, o nosso Códice tem que dar, que é 3091, 2065, senão não vai cair na nossa Códice, tem que falar, 3091, 2065, o Recife já prova ali, Igreja Internacional da Graça de Deus, ou faça um Pix, esse QR Code, que agora é do Pix, e Deus vai abençoar você, bastante, se você fizer, em nome de Cristo. Grandes coisas, fez o Senhor por nós, e por isso, estamos alegres. Continue sendo abençoado, por esta programação, acesse, youtube.com, barra, missionario R.R. Soares, para rever este culto, ou adquira uma cópia, basta depositar em nossa conta, a quantia de 50 reais, e não esqueça de enviar o comprovante do depósito, mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco, agência 3378, dígito 2, conta corrente, 29315, traços 6, envia o recibo para a caixa postal 1815-SEP 2010-974-Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto. salvas e o seu endereço está correto. Aplausos. 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 Aplausos.